Eu te disse que eu era inocente bem, e não era esse homem que eu te achei Mas o teu ciúme no teu ouvido foi só o furtão Eu te disse que eu te amava e tu sem noção, eu fui chamado duro por lançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei na tua ação E do resto do mundo eu me fiz saber, este é meu cu e tudo fiz pra ver Se fosse um sorriso em ti já estava bom Não te pone imenso que nasce o fim, tem também motivos pra confiar sem mim Mas nada disso foi suficiente pra ti Então agora não me toca, não quero saber do beijos Não me toca, não quero saber do abraços Não me toca, não quero saber do teu Então agora não me toca, não quero saber se eu sou melhor Não me toca, não estou aqui, estou seguro Eu disse que eu era inocente baby, eu fui sincero Não me toca, não quero saber do beijos Mas nunca assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca, não quero saber do meu Não me toca, não quero saber do beijos Dania Saborinha é o melhor sushi da cidade Yusuke Sushi Delivery Pedidos pelo WhatsApp 9,9,9,9,1,57,51,40 Gris, gris, placentos A comida dama Da família Yusuke Sushi Delivery O tempo que passa como um fio Hoje, olha Que se arrate sobre nós Você me olha e quem sabe Se você me vê Mas eu não vejo que você Eu não tenho mais uma questão Teus olhos, meus olhos E eu chante teu nome Se alguém de outro vinha Eu lhe aloferai E eu me defenderei Eu sou uma mulher amosa E eu brilho de vontade De rester autour de você Les murs de ma vie C'est mon droit De t'aimer E de vouloir te garder Par-dessous tout Il y a aujourd'hui, demain Vontem, ce jour Quand tu prends ma main C'est comme un plan fabuleux Tracé là-haut Pour l'amour de nous deux Qu'on soit ensemble longtemps Ou séparés Par des océans Si un danger survenait Je l'éloignerai Et je me defendrai Et je me defendrai Je suis une femme amoureuse Et je brûle d'envie De rester autour de toi Les murs de ma vie C'est mon droit C'est mon droit De t'aimer Et de vouloir te garder Par-dessous tout Je suis une femme amoureuse Et je te parle clair Et tu dois savoir Ce qu'une femme peut faire C'est mon droit De t'aimer Et de vouloir te garder Et de vouloir te garder Je suis une femme amoureuse Et je brûle d'envie De rester autour de toi Les murs de ma vie C'est mon droit De t'aimer Et de vouloir te garder Et de vouloir te garder Vai meu DJ Fala o nome da fera Tean Felipe O comandante da família Yusuke Sushi Delivery C'est mon droit 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 Amém. 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 A gente não sabe mais é que ela é droga E o tchatchou, eu sou mais douce Antes de não passar a outra coisa Mas vi fil, eu quero apoiar sobre o pôs No caso, eu te amo, rap, eu sou Des envios de grandeza, como César J'ai les lourdes, platos, pleureiros Reignos sobre o teu coração Eu sou bem bom-parleur Quem me ama, não tem bom-parlou Eu te explico que é minha heroína Eu tenho um parvimento Ensemble, a par de tudo, e mesmo a fémininidade E te propôs, me galipose Depois de esse menção, bebê, é o Arteus Ton regard é como so, que rejete o seu coração Ton regard é como so, que rejete o seu coração Ton regard é como so, que rejete o seu coração A bout de rime incisive, même à la télé De toi a filé, mes sentiments jamais scellés Et je viens sonner les sirènes pour ma sirène Et même sous scène, c'est ce qui m'anime What could we say about Sam Smith Who makes so many shows The movement of the new hip-hop generation It's very close, Saphir, Slam, and D&J For the 21 centuries we bested In the Caribbean sound system Aquele que Deus fez para ser um vencedor Nunca será um derrotado Esse é o lema do Yosuke Sushi Delivery La vie c'est pas facile bébé, mais faut s'y faire Te pas tranquille, et t'as pas que ce qu'il faut s'y faire Dis-moi, si tu reconnais mon attitude M'en fera parler, et pas d'inquiétude Ton visage comme un mirage Pourtant réel et étrange Quand je bouge mes mains sauter Et si bon moment passé On pourra pas facilement les remplacer Alors remettons-nous en placé C'est vrai, bébé, te souviens ? Moi pour longtemps de ce jour-là Comme si dans ma tête c'était frais Ce corps de fêlé, il me fait de l'effet Sur la piste, sentiment est frisson Oh non, on n'est pas pressé Car on a trouvé l'absurde Sur ce son, on maintient la pression Et cela prend dans dix heures Enlacé, sur ton sang-diablé, bébé Il faut qu'on se mette bien à l'aise Rentre-nous pas de mal-aise Chéri-coco, comme la presse, c'est chaud Tout le charme l'un de l'autre, pas de propos Ce bonheur, c'est le nôtre T'as vu ? On fait le fil autour de nous Même si la salle affiche complète Pourquoi se mentir ? Toi et moi on se complète Quand vous partir, on fait semblant De ne pas savoir la filet J'ai besoin d'aller les pousses Comme du cotilet Je ne veux plus m'arrêter Jusqu'à pas tiquer Se bouger, la magie seulement Faut ta côte serrée L'embourusement Pesément en attirance Mettre place à ta puissance Ouais, ouais, c'est pour toi C'est quelques versets Car je ne veux plus Il y a de la percée Avec toi J'ai une addiction du monde Et ta bobine Stop J'ai besoin d'être Baby, ça continue Je t'en garde du corps Quand elle se rapproche Si t'es d'accord Je m'occupe de ton corps T'as compris mon message C'est des soukakis Tu ne veux pas sage La crème des crèmes Plaisir extrême Au légo voici un exprès Au micro j'exprime Face to face Tu fais plaisir T'es à tête Wesley Satisfrait tes désirs On balance en silence Puis ça devient intense Un autre niveau Quand j'y pense On nous c'est nouveau Et c'est pas fini T'es resté dans ma peau Jusqu'à l'infini T'es resté dans ma peau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Não tem nunca guardi-nos, mas a nos cachê-chê, nos conecta, não tem que nos fazer semblante, mas a vida menos ambigna, é infeliz. Não tem nunca atingi-nos, não tem nunca atingi-nos, não tem nunca atingi-nos, não tem nunca atingi-nos. Não tem nunca atingi-nos, 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 não tem nunca atingi- Se inscreva no canal. 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 E... 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 Bombeez-Wei-On-Show-Dia 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 B-J Attra-te-te Tucai Touche-moi Caresse-moi Obrasse-moi 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 Touche-moi Obrasse-moi Caresse-moi Obrasse-moi Anguasse-me Anguasse-me Touche-me Touche-me Caresse-me 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 Anguasse-me 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 Touche-me Touche-me Anguasse-me Caresse-me Anguasse-me 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 E aí Música 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 Música